Empréstimos de 5 mil a 10 mil reais, sem juros pra você. E quem paga os juros? É a Prefeitura. Esse é o programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas. Empréstimos pra você pagar em até 24 meses. Feito pra você que se vira nos 30, que é microempreendedor individual, empresário de eventos, ou tem uma empresa pequena e tem uma grande vontade de seguir em frente e crescer na nossa cidade. Programa Canoas Juro Zero. Inscreva-se no site da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto